Antes de mais, parabéns aos dois. Obrigada. Estão muito ansiosos com a chegada deste bebê? Um bocadinho. É um misto de ansiosa, tranquila. Ora, sei que ainda falta um bocadinho, quero que ela fique mais um bocadinho pelo spa. Pois vamos, estou muito ansioso. Estou muito ansioso. Estou muito ansioso. Não nos querem revelar em primeira mão como é que se vai chamar? Ainda não sabemos. Se nos puderem dizer a nós. Não, também quer dizer. Nós temos umas ideias, mas queremos olhar para ela, queremos ser só os dois a decidir. Já sugeriram tantos nomes que nós já estávamos fartos de alguns nomes. Então optámos por tirar férias dos nomes de mulheres. E então, quando chegar a altura, logo vemos... Parado para ser pai de uma menina. Claro, claro que sim. Glad to see you.